Mais um vídeo de teste comparativo para ajudar você a saber qual celular comprar. E no vídeo de hoje eu vou trazer o Galaxy M22 versus o Galaxy A32 4G. E aí, quais serão as diferenças entre os modelos? Vou trazer os detalhes e a minha opinião no vídeo de hoje. Como você sabe, além de trazer a análise comparativa entre os modelos, eu sempre dou a minha opinião sobre qual deles você deve comprar em diferentes situações. Então analise cada detalhe que eu vou trazendo aqui no vídeo, que vai ser muito importante para você. E vamos começar aqui falando sobre a tela de ambos os celulares. E o que é legal é que no Galaxy M22, como no Galaxy A32 4G, temos uma tela de 6.4 polegadas. E não é só isso não, ambas as telas também são do tipo Super AMOLED. Mas agora vem a diferença. Aqui no Galaxy M22, temos uma tela na resolução HD+. Enquanto no Galaxy A32 4G, temos uma tela Full HD+. E o que isso significa, Eliseu? Que a resolução do Galaxy A32 vai ser um pouco melhor do que o Galaxy M22. Embora ter uma tela Super AMOLED já seja algo muito bom para trazer cores mais vivas e que ajudam em diferentes ambientes, como por exemplo, com muita luz. Você ainda assim conseguir enxergar, uma tela com resolução Full HD+, vai trazer uma qualidade de imagem ainda melhor. E o que isso significa? Melhor experiência visual em jogos, melhor experiência visual em vídeos e também em imagens, no modo geral, como por exemplo, tirar foto. Então, por conta disso, esse conjunto de tela, o Galaxy A32, sai na frente ganhando o Galaxy M22. Porém, eu também tenho aqui que adicionar que ambos os aparelhos têm uma tela com taxa de atualização de velocidade de 90 Hz, que também vai te ajudar a ter uma experiência melhor em vídeos e em jogos. Caso você queira saber como ativar essa taxa de atualização ou aprender também outras funções dos celulares, vou deixar o link na descrição para você conseguir ver os vídeos que eu já fiz de dicas e funções e truques, tanto do Galaxy M22 como também do Galaxy A32. Mas deixa para você fazer isso depois que comprar o celular, né? Que a sua dúvida agora é saber qual dos dois é o melhor para você, então vamos continuar a análise. Continuando com relação à estrutura do modelo, você consegue perceber que temos uma diferença nas traseiras de ambos os modelos. Aqui no Galaxy M22, nós temos um celular com uma cor azul e também temos a cor branca e a cor preta. E a sua traseira, ela é toda fosca. Você percebe que mesmo quando a LED bate a luz, ela não fica também tão perceptível. E além disso também, nós temos aqui uns detalhes em linhas onduladas, que quando você passa o dedo, você consegue sentir uma certa aspereza e também facilita para que o celular não tenha tanta marca de dedo. Já aqui no Galaxy A32, um modelo que eu tenho em mãos é da cor violeta. Temos também a cor branca, a cor preta e, se não me engano, a cor azul, mas vai estar aparecendo também para você aí as imagens. E é um celular com uma tampa totalmente lisa e uma cor sólida. Embora nós tenhamos aqui uma traseira totalmente lisa, que facilita ainda mais a marca de dedo, ela é fácil de limpar, mas sim, fica um pouco mais perceptível comparado ao Galaxy M22. O seu conjunto de câmeras também é diferente, né? Nós temos aqui câmeras isoladas no Galaxy A32, parecido com o LG Velvet, enquanto aqui no Galaxy M22, todas estão acopladas no mesmo local, parecendo até mesmo um cooktop e, no final, nós temos seu LED de flash. Já a parte aqui de frente do celular, embora já tenhamos falado da sua tela, temos uma diferença também. Aqui em cima, você consegue perceber que na parte superior, a borda dele é um pouco mais fininha comparado ao do Galaxy A32, que ele é um pouquinho mais volumosa. O seu formato de câmera de ambos da frontal é do conta-gota, mas aqui no Galaxy A22 ele fica um pouco mais perceptível, enquanto no Galaxy A32 é menos perceptível. E é claro que é por conta de visualmente essa borda ser um pouco mais grossa e botendo no meio aqui a sua câmera frontal no formato conta-gota. Já na parte de baixo, a borda é praticamente a mesma coisa, embora o que eu tenho aqui em mãos não seja o Galaxy A32 4G, tá? Esse aqui é o Galaxy A32 5G, que tem algumas diferenças comparado ao 4G, que eu também irei trazer vídeo de teste comparativo para você. Mas são poucos detalhes, dá para ter bastante noção da diferença já entre ambos os modelos, porque o design é o mesmo. Mas um outro ponto também importante de falar em comparação dos dois em relação à sua traseira, é que sim, nós temos mais marcas de dedo aqui no Galaxy A32. Porém, em questão de arranhões, não fica tão perceptível aqui no Galaxy A32, nem mesmo no Galaxy M22. Mas é interessante porque, embora ele seja liso e venha a poder arranhar, nós temos um diferencial aqui no Galaxy A32 comparado ao Galaxy M22, que é a sua proteção Gorilla Glass 5. Caso você não saiba o que é a proteção Gorilla Glass, ele é uma película de vidro que é colocada em volta do celular para ajudar a tanto proteger de arranhões, como também de quedas acidentais e assim danificar o aparelho. É claro que você também tem que colocar uma capa, você precisa colocar uma película, é tudo importante para ajudar ainda mais não sofrer dano caso tenha alguma queda acidental. Porém, aqui no Galaxy M22, nós não temos um Gorilla Glass, o que é algo bem complicado para você, que deixa muito seu celular cair no chão. Porque se esse celular cair, a chance de ele receber dano é maior que no Galaxy A32. Então, se você está querendo comprar o Galaxy M22, coloque uma capa de proteção, coloque película nele, porque isso vai fazer diferença se você tem uma mãozinha que deixa muito cair o celular. E falando em proteção, também é muito importante, principalmente agora que você está aí no YouTube, é você verificar se você está inscrito no canal. É isso mesmo, vai se inscrever no canal para você ficar sempre protegido de fazer uma compra ruim, porque aqui eu sempre trago uma opinião sincera dos produtos, e é claro, fazendo o possível para você comprar aquele que mais vai te atender pelo melhor preço. Mas Eliseu, você até chegou a comentar que essa tela aqui ajuda a ter uma boa experiência em jogos. Mas e o processador? Que processador temos aqui dentro para ajudar a ter uma boa fluidez em jogo também? Pois é, o legal é que em ambos os celulares nós temos o processador Helio G80, o que facilita a você não ficar indeciso sobre qual modelo comprar. Aqui no Galaxy M22 tivemos a pontuação na AnTuTu do benchmark de 204.465 pontos. Por eu ter aqui o Galaxy A32 5G e não 4G, eu peguei a informação da AnTuTu da pontuação com o site que me ouviu, que deu a pontuação de 200.458 pontos. Pois é, aqui o Galaxy M22 acabou ganhando um pouquinho do Galaxy A32 na pontuação AnTuTu, significando em teoria que você teria uma fluidez melhor em jogos no Galaxy M22 do que no Galaxy A32. Mas caso você queira ter uma noção como realmente o Galaxy M22 se sai em jogos, tem já testes de jogos que eu já trouxe aqui no canal e você consegue conferir em detalhes como ele saiu em diferentes jogos. No Galaxy A32, se for o 5G, você também tem uma análise de dois vídeos com testes de jogos do Galaxy A32. Então você consegue conferir tudo nos links da descrição. Em conjunto com o processador, você também precisa saber quanto de memória vem aqui dentro. Temos 4GB de memória RAM em ambos os modelos. Então esse também não vai ser um quesito para trazer dúvida na hora de querer comprar. O sistema operacional de ambos é o Android 11, o que é bom, significando que vai ter novas atualizações, principalmente de segurança para o Android 12 e quem sabe até o Android 13, que normalmente a Samsung traz até duas atualizações para os modelos de celulares. Então não precisa se preocupar com isso também. O armazenamento deles também é igual de 128GB. Mas Eliseu, para eu jogar, eu preciso também saber quanto é que de bateria tem para eu saber quanto tempo eu posso ficar jogando, quanto tempo eu posso ter um bom vídeo ali com aquela fluidez que você falou que vai ter o 90Hz que temos nos dois modelos. Quanto de bateria então tem aqui dentro? Temos 5.000 mAh em cada aparelho. Mas um destaque para o Galaxy M22 no quesito bateria, porque aqui dentro, embora na caixa venha um carregador de 15 watts, este celular suporta carregamento de até 25 watts. Ou seja, se você tiver um adaptador que forneça essa energia e um cabo também, é claro, este celular vai carregar mais rápido porque ele vai suportar este carregamento de 25 watts, coisa que o Galaxy A32 4G não vai ter, sendo um carregamento somente de 15 watts. Mas Eliseu, e as câmeras? Eu estou vendo que elas são diferentes no design, mas e a qualidade? Tem diferença entre elas? Sim, temos diferença, pelo menos em teoria, né? Em relação a megapixel, temos diferença entre os modelos. Aqui no Galaxy M22, nós temos uma câmera principal de 48 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 2 megapixels, e o seu sensor, para tirar aquela foto no modo retrato, aquele desfoque ao redor de você, de 2 megapixels também. E sua câmera frontal é de 13 megapixels. Já aqui no Galaxy A32 4G, nós temos uma câmera principal de 64 megapixels, uma câmera grande-angular de 8 megapixels, uma câmera macro de 5 megapixels, e um sensor também de 2 megapixels. E a sua câmera frontal é de 20 megapixels. Então, temos sim diferença entre os dois modelos, enquanto o Galaxy A32, em teoria, é para se sair melhor. Como eu não tenho aqui o A32 4G em mão e sim o 5G, eu vou estar mostrando aí para você algumas imagens. E se você acabar achando a câmera do Galaxy A32 um pouquinho melhor do que a do M22, você saiba que do Galaxy A32 4G vai ser ainda superior, por ter pelo menos, em teoria, mais megapixel, que não é necessariamente mais qualidade, mas um diferencial comparado ao Galaxy M22. Eu nem vou falar muito sobre a diferença das imagens, vou deixar realmente mostrar e você ver aí, e tirar as suas próprias conclusões, porque vou trazer depois um teste de câmeras do Galaxy M22 versus o Galaxy A32 5G. E quando este vídeo sair, eu vou deixar o link também na descrição, para você ter a noção de como fica a diferença entre os dois celulares em diferentes ambientes. E o legal é que ambos gravam tanto na traseira, como também na frontal, em até Full HD+. Então, você também não vai precisar se preocupar com isso. A tecnologia de ambos vai ser a 4G, como já mencionado várias vezes aqui, e eu também não posso deixar de falar sobre as gavetas de chips que temos aqui em ambos os modelos. Ambos os modelos têm a gaveta de chip do formato que tem espaço para dois chips e um cartão microSD, o que é algo muito bom. Desta maneira, você não precisa sacrificar um chip para colocar o cartão microSD, você vai conseguir utilizar tudo dentro do seu celular. Mas, uma diferença em questão estrutural que temos aqui dentro também é a impressão digital. Aqui no Galaxy M22, a impressão digital é no botão Power. Embora que neste celular que eu tenho em mãos também seja no botão Power, o Galaxy A32 4G, a impressão digital é na tela, o que significa que você vai precisar saber qual é a sua preferência. Eu particularmente gosto mais no botão, mas é um gosto de cada um. A velocidade no botão é um pouco mais rápida comparado à na tela, mas ambos funcionam muito bem. E quais são as conectividades deste celular, Eliseu? Então, ambos têm NFC, mas o Galaxy A32 tem um Smart View, que é a possibilidade de você conectar ele na televisão, por exemplo, coisa que o Galaxy M22 não tem de fábrica dentro dele, você ia precisar de um aplicativo para conseguir fazer isso. E em questão estrutural, nós temos em ambos a entrada P2 para fone de ouvido, temos o seu microfone, a porta de carregamento do tipo C e a sua saída de som do formato mono. Em relação à saída de som, o Galaxy A32 tem um som mais alto comparado ao Galaxy M22. E em questão de distorção, eu sinto que eles são muito parecidos, não sou realmente um técnico numa área dessa, mas de ouvido como um usuário, é muito semelhante, mas do A32 ele é um pouco mais alto. E para fechar aqui o conjunto, para eu dar a minha opinião sobre qual deles você deve comprar, temos que fechar sabendo qual é o peso desses celulares, né? Porque às vezes você quer deixar no bolso, você não quer muito pesado na sua bolsa, e precisa saber qual é o peso de cada um. Aqui no Galaxy M22 nós temos o peso de 186 gramas, enquanto no Galaxy A32 nós temos o peso de 134 gramas. É praticamente imperceptível, mas o Galaxy A32 sai na frente por ser um pouco mais leve. E o que é legal também se falar aqui, é que a pegada de ambos é muito boa, e eu sinto que o Galaxy M22 escorrega menos que o Galaxy A32, principalmente por essa aspereza que temos aqui na sua tampa traseira. Mas agora eu vou dar a minha opinião sobre qual eu acho que é mais interessante para você comprar. A primeira coisa que você tem que saber, é claro, é o design do seu celular, né? Qual você achou mais bonito, qual te agradou mais? Eliseu, não ligo assim tanto para o design, eu ligo mais para o preço. Se for pelo preço, o Galaxy M22 vai ser uma opção melhor para você. Por quê? Ele normalmente, embora no seu lançamento tenha saído por R$ 1.500, ele hoje, nos nossos grupos de oferta, você consegue encontrá-lo na casa dos R$ 1.200. Já o Galaxy A32, ele praticamente está cravado aí nas casas de R$ 1.400 até R$ 1.500. Então o Galaxy M22, ele sai um pouco mais barato, e também você tem que levar em conta a câmera, né? Aqui no Galaxy A32 temos uma câmera um pouco melhor, pelo menos em teoria, do que o Galaxy M22. Eliseu, um ponto mais importante para mim é o preço, Galaxy M22. Eliseu, o ponto mais importante para mim é a câmera, Galaxy A32. Mas Eliseu, eu gosto de boa câmera, de um bom design, de um bom preço. Ele vai tirar boas imagens, ele vai sim trazer um bom preço para você, e tem um design que, na minha opinião, é bem bonitinho. Mas se o preço é o fator mais relevante, realmente você vai ter que descartar o Galaxy A32, porque ele vai ser mais caro, e dificilmente você vai conseguir encontrar ele um pouco mais barato do que o Galaxy M22. E aí, deu para entender? Consegui te ajudar? Comenta aí para mim agora qual dos dois você tem mais interesse em comprar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Mais uma vez, te lembro, se gostou, deixa aí seu like. Me ajude com esta sua participação, para me motivar a trazer novos conteúdos, e também outras pessoas que estão precisando saber as diferenças entre estes dois modelos chegar neste vídeo, e assim também fazer uma compra inteligente. Bem, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo até aqui. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.